O curso está sendo realizado em Francisco Beltrão, na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Participam prefeitos e servidores de todos os municípios do Sudoeste. O objetivo do Tribunal de Contas do Estado é habilitar servidores, técnicos e gestores através da Escola de Gestão Pública, que já capacitou cerca de 30 mil pessoas. A escola está sediada na capital, no entanto, nós temos feito esse processo de trabalho itinerante, visitando o município, visitando as cidades polo, também outras cidades. Nesse ano, por exemplo, essa é a terceira missão na área de contabilidade pública. Estivemos em Guaíra, estivemos recentemente em Londrina e hoje estamos aqui em Francisco Beltrão. Entre os assuntos abordados, os principais impactos dos registros contábeis no sistema de informações municipais, a consolidação das demonstrações contábeis, os indicadores fiscais, os demonstrativos contábeis e a gestão de riscos. A ideia é que a administração pública pare de apagar incêndios e passe a se preocupar com aquilo que poderia dar errado antes de que as coisas aconteçam. Isso é o segredo. Isso é um dos segredos. Isso é um dos segredos. Isso é um dos segredos.